Isso aqui é inaceitável. A Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, os integrantes desta comissão, nós não podemos aceitar informações falseadas. Eu acredito que o diretor-geral do DENIT não esteja a par, talvez, como deveria estar, porque o compromisso foi ele que assumiu, a respeito do que aqui está sendo informado pelo seu pessoal, com a sua autorização. Mas isso aqui é inaceitável. Nós temos aqui que rasgar isso aqui e devolver ao senhor diretor-geral do DENIT, para que ele tome providências e, por favor, coloque isso no envelope e em caminho para o diretor-geral do DENIT. Esta comissão não aceita mais essas mentiras que são colocadas nesse papel.